Finalmente, a paz. Não há redenção. Eu falhei. Seu passado te alcançou. Não fez nada enquanto eles queimavam. Eu... eu não podia fazer nada. Eu sou o terror. Eu conheci o terror e o deixei pra trás. Abandonei meu passado, mas eu não encontro a paz. Tudo que se quebrou ainda tem conserto. Havia uma espada, mas só restam fragmentos. Gemas quebradas mostram novas facetas. Quando eu vou encontrar paz? Ela está dentro de nós. Eu vou aonde a estrada me leva. Por mais longe que vá, o passado te alcança. De todas as armas, o passado deixa a cicatriz mais profunda. O passado é um fardo a nós dois. Me acusaram de assassinato. Estavam errados. Eu te devolveria tudo se pudesse. Dormir é para os livres de culpa. Eu não queria te fazer sofrer. Siga o vento, mas fique atento. Asas quebradas não precisam do vento pra voar. A morte é como o vento. Sempre ao meu lado. Você se redimiu. Agora deve se perdoar.